Alguns de vocês vão se assustar, vão ficar com medo, vão se sentir nojo, não sei o que, mas eles estão muito enganados, eles acham que eu estou morrendo. Subindo os riscos são menores, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, meus camaradas, tudo beleza com vocês? Pessoal, estou aqui no início da escadaria que vai até o Morro do Espia. Lá em cima onde fica o Cristinho, que é o Cristo Redentor, né? Pequeno, que colocaram aqui em cima dessa serra que se chama Morro do Espia e que tem uma visão bonita. Eu estou aqui embaixo ainda. A escadaria fica ali. É o início da subida. Aqui em Iguape, tá? E aqui já no início se tem uma bela vista da cidade de Iguape. Do Morro do Espia fica tudo ainda mais bonito. E se você subir mais alguns quilômetros pra cima, você vai chegar na Pedra Lisa. Vai ter um panorama completo, tanto de Iguape, como vocês vão ter uma visão bonita também de Ilha Cumprida. E, é claro, aqui do Valo Grande e do Rio Ribeira. Então, hoje eu estou aqui, pessoal, porque eu estou fazendo um treinamento, né? Na realidade, é caminhadas diárias pra se preparar pra grande caminhada que a gente vai ter aí no final do mês, né? No início da festa de agosto. Que sai lá, de Peruíbe, atravessa o estradão ali que eu não lembro o nome agora e vai chegar na Jureia. São 40 quilômetros no meio da Mata Atlântica. E que essa caminhada aí é feita uma vez por ano. E é realizada pela Igreja Católica, né? Diante dessa festividade aí do Bom Jesus de Iguape. É um trajeto que é proibido passar ali, só com permissão, né? E tem esse evento aí, nessa data. E a gente conseguiu se inscrever. Porque pela primeira vez aqui, 16 anos na ilha, a gente conseguiu dessa vez se inscrever, eu e a Nilda, e vamos fazer essa travessia aí com o pessoal. Vai ser muito bacana. Pessoal, aqui onde eu estou, nesse início aqui de Serrinha, pro Morro do Espia, tem esse pequeno poste que representa aí... Representa não, é um resquício de um antigo telégrafo. Que eu não lembro a data agora, não vou falar, senão vou falar bobagem. Mas é muito antigo, ó. Tinha uma placa de bronze aqui, que descrevia, né? O ano, a data e tudo, mas pelo visto foi roubado, pelo que me falaram. Então é uma parte da história aí... Que a gente ainda tem que pesquisar, mas é um resquício do antigo telégrafo. E é muito interessante aqui também, porque você pode parar com o seu carro. Essa daqui é a estrada do Icapara, tá? Estrada do Icapara, que vai pra essa cidadezinha, pra esse bairro do Icapara, que faz parte ainda de Iguape. E que é muito mais antigo que Iguape. Então você pode parar o seu carro aqui, e poder vislumbrar a ponte, a ponte de Iguape e de ilha comprida. Ou seja, que dá acesso, né, a essas duas cidades. Como vocês estão vendo aí, tem um matoqueiro ali acelerando, igual um doido, sem necessidade. Como é uma subida muito íngreme, eu vou até contar aqui quantos quilômetros vão dar, eu acho que dá um pouquinho mais de um quilômetro, a volta toda, subindo a escadaria e descendo pelo caminho, né? De asfalto, lá do outro lado. Então só que você precisa ter uma certa existência, porque tem que subir a escadaria, que é muito íngreme. E isso te dá uma... Te dá um condicionamento legal. Antigamente eu fazia isso, pessoal, toda semana. Subia três vezes e descia. E realmente estava surtindo muito efeito. Só que eu acabei parando, por conta de trabalho, entre outras coisas. Mas eu pretendo voltar pra poder me condicionar. Por enquanto, vou fazer durante esse mês, pra poder me preparar pra essa caminhada. Vamos lá? Ó, por conta da chuva, vai ficar vários dias escorrendo água aqui, ó. Que desce da serra. Ela fica encharcada e fica muito tempo descendo água como se fosse uma mina, né? Provavelmente a escadaria vai estar bem alagada. Então tem que subir um pouco com cuidado, que ela já deve estar lisa. Vamos lá. Provavelmente alguns de vocês estão se perguntando. E a Nilda? Cadê a Nilda? A Nilda hoje está trabalhando, pessoal. Como está em véspera de festa de agosto, ela trabalha um pouquinho mais. O pessoal procura pra fazer cabelo, unha, entre outras coisas. Por conta da festa. Mas, ela vai ficar uns tempos parado, pelo menos uma semana, porque ela aluga também o salão dela, pros romeiros e pras famílias que vêm pra cá. Aí a gente vai poder realizar algumas atividades juntos, com mais intensidade. Ah, esqueci uma coisa. Iniciar aqui. Quantos quilômetros, quantos passos, quantas calorias. Já dei início, vamos lá. Batimento. Tá alto, hein? Vê se abaixa. Por enquanto eu não vou forçar. Vou subir devagarzinho, parando. Aí, durante a semana, eu vou intensificando o ritmo. Pra ver se até lá, no final do mês, eu já tenha se condicionado bem. Porque o território, o trajeto que a gente vai fazer lá, tem muito morro. E que tem algumas partes bem complicadas. Tem que atravessar de barco. Bote, né? Tem barro. E tem trechos bem complicados. Dá uma olhada. Bem íngreme, né? Alto. Legal que já andaram limpando aqui. Que às vezes fecha de mato. Mas como tá chegando a festa de agosto, eles têm que manter aqui bem limpo. Porque aqui sobe muita gente. Pra ir lá pagar a promessa, fazer oração. Aos pés do Cristo lá em cima. Tem muita gente mesmo. Na realidade, seria um ótimo conteúdo, né? Dia da festa de agosto. Vou ver se eu subo aqui. Pra poder conversar com os zumeiros que sobem aqui. E mostrar o movimento. Vai ser bem bacana. Olha só, pessoal. Não tô nem na metade. Dá uma olhada. Eles vão ver lá em cima. Ó, o carro tá lá embaixo. Tá pequenininho já. O Valo Grande tá bem raso. Provavelmente a maré tá baixa. Pessoal, quem tiver interesse e quiser fazer essa caminhada comigo, Quem é inscrito no canal, manda uma mensagenzinha aí. Ó, eu tô indo pra ilha. Vamos fazer aquela caminhada lá? Se quiser, a gente vai ter na Pedra Lisa. Que é uma aventura e tanto, hein? No meio da Mata Atlântica aqui. Tá aí a dica. Olha que coisa incrível que eu vi aqui, pessoal. Nossa, há muito tempo que eu não vejo isso. Alguns de vocês vão se assustar. Vão ficar com medo, vão se sentir nojo, não sei o quê. Mas isso aqui é incrível. Tá vendo essas largatas aqui? Dá uma olhada aqui, ó. Tudo aglomeradas, ó. Eu vou falar a verdade pra vocês. Não sei porque elas têm esse comportamento. Mas eu já vi muitas. E elas caminham como se fossem um corpo só. Agora elas pararam porque elas me perceberam aqui, ó. Mas tava andando tudo junto. Elas perceberam que eu tô aqui. Lá vai, ó. Começaram. E essa lagarta preta aí, difícil você ver, né? Incrível isso. Só tô com medo que tá no meio da escadaria. Tô com medo de alguém maldoso passar aqui e matar elas. Ou pisar. Espero que não. Fantástico, né? Incrível. Incrível. Nossa, sem o mato aqui, dá uma sensação de perigo, ó. Parece que vai cair. Tudo aberto, ó. E como é muito íngreme pra baixo. Parece que se você escorregar aqui, vai cair lá embaixo. Essa parte aqui é a mais complicada. Depois de quase 10 minutos, vamos aqui, ó. Chegando no Cristinho. Tchau, tchau, tchau. Gostei da frase. Deus tá vendo o lixo que você deixa aqui. Só que Deus não recolhe. Preciso do pessoal recolher, né? A mensagem foi boa. Mas tá precisando recolher. Tá cheio demais. Apesar que o pessoal poderia levar o próprio lixo, né? Principalmente se tá vendo que tá muito cheio. Leva. E descarta no lixeiro lá embaixo. Mas pelo menos tem lixeiro. E uma mensagem bacana aí. Pra as pessoas refletirem. Tá aí, pessoal. Lindo, né? Olha lá atrás. Ó, a ilha dá pra ver bacana daqui, ó. Parte urbana. Muito bacana mesmo. Agora vamos descer aqui. Agora é a parte mais fácil. Entre aspas, né? Porque a parte onde você desce, tem muita probabilidade de você se machucar. Subindo, os riscos são menores, hein? Bem menores. Agora descendo, além de você forçar o joelho. E os músculos da perna. Você ainda pode torcer o pé. Já aconteceu isso comigo aqui. Mas não foi grave. E justamente na descida. Essa parte é muito gostosa. Olha que fresco. E aqui, dos dois lados, cercado por mata, hein? Até o ar é diferente. É muito mais gostoso. Algumas pessoas vão falar assim. Por que não levou o Juninho pra fazer essa caminhada? Na realidade, pessoal, hoje eu não trouxe o pequenininho, o Juninho. Porque saindo daqui, eu vou passar no centro ali de Guape. Vou passar no sacolão. E também na casa de material de construção. Pra comprar algumas coisas. E eu não gosto de deixar ele muito tempo fechado dentro do carro, né? Porque quando eu saio assim, vou no mercado, algum lugar, ele fica no carro tranquilo. Só que quando fica muito tempo dentro do carro, não é legal, né? Se fosse só pra mim caminhar aqui, aí eu trazi ele com certeza. E é o que eu vou fazer, ó, aqui nos próximos dias. Quando você tá descendo com o seu carro, ó, você dá uma parada aqui, olha se tá vindo carro, porque aqui só tem espaço pra um carro subindo. E é uma subida muito íngreme. Então pra quem tá subindo que é difícil parar. Né? Tá vindo em primeira devagarzinho, se parar fica ruim. Aí parou com o carro ali e olhou. Se não tá vindo o carro, você desce. Mesma coisa. A pessoa quando vai subir lá, chegou naquela ponta, olhou pra cima, tá descendo o carro, aguarda. Pra que o carro desce e ele possa subir. Algumas pessoas têm medo de subir esse trechinho aqui de carro. Mas eu já subi de carro, já subi de moto. Colocou a primeira, vai embora. Chegando aqui no finalzinho. Já chegamos também na estrada do Icapara. Do outro lado já é ilha comprida, de frente pra ponte. Maravilha, hein? Esse panorama aqui é literalmente um cartão postal. Agora vamos descer só um trecho. Aqui onde aquela água tá saindo, pessoal. Vamos ver se eu vejo onde tá a fonte da água. Aqui, ó. Que legal. Bem aqui saiu o olho d'água. Ela é infiltrada aqui por baixo. Aqui é tudo rocha. Essas rochas aqui, elas se alongavam até lá. Só que elas foram dinamitadas e cortaram essas rochas pra fazer essa estrada aqui. E com certeza a terra deve estar, tipo uma serra, né? Essa serrinha deve estar encharcada de água. Porque aqui, geralmente não sai água. Só quando chove muito, ela fica dias até esgotar toda a água. E olha como tá descendo. E de certa forma, como ela vem descendo entre as rochas e no meio da terra, ela vai sendo filtrada. Talvez seja até potável. Aqui tem mais um trecho, ó. Só não achei a árvore d'água tá ali, ó. Vendo pra cá. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O ponto onde eles furavam a rocha, colocava dinamite e explodia. Aqui, ó. Só que o musgo aqui já tomou conta. Mas tá vendo, ó. É um furo que eles faziam na rocha, lá de cima. Ia furando, depois ele jogava dinamite dentro, explodia. Quebrava a rocha pra poder liberar espaço aqui pra fazer o asfalto. Beleza? Na época não era asfalto, né? Que ficou muito tempo sendo só estrada. Então, isso é comum em pedreiras, viu? Esse processo aí de explodir as pedras. Nossa, como tá baixo ali, ó. Parece até que dá acesso, né? Mas deve ser um barro tremendo ali embaixo. Queira isso aí. Aí, já passamos o carro. Nossa primeira volta. Pode ser que agora eu não filme muita coisa, tá? Mas eu vou dar três voltas. Vamos ver agora quantos metros eu caminhei subindo e descendo. Bem, meu relógio aqui tá dizendo que deu 850 metros nessa caminhada. E eu gastei 23 minutos. Só que eu parei pra filmar. Vamos contar aí uns 6, 7 minutos. Então andei em torno de 16 minutos. É bem forçado. Não é igual andar lá na ilha, né? Plano, na praia. Lá é muito fácil. Aqui você sua, cansa, dói as pernas. Então, acho que aqui, mil metros. Compensa por três lá. Maravilha. Vamos então fazer mais uma. E daqui a pouco a gente fala de novo. Lá em cima no Cristinho. Pessoal, uma curiosidade interessante. Eles chamam esse local aqui. Mordo Espia. Por que Mordo Espia? Porque lá na era colonial, né? Aqui, pelo Mar Pequeno, tinha muita invasão de piratas entre outras nações colonizadoras, né? E eles entravam pelo Mar Pequeno. E aqui sempre ficava aqui sempre ficava uma pessoa pra observar se vinha barco. Aí eles davam um sinal pro pessoal da cidade lá embaixo. Um alerta pra poder se proteger. Por isso que fala Mordo Espia. Chegando o pessoal. Uma pena que o pessoal faz uma coisa que eu acho não é muito legal. Na realidade, todo mundo tem se escolha. Mas o legal seria parar lá embaixo onde eu parei e vim com a família ou vim andando pelo escadão ter essa experiência e depois retornar por aqui. Mas eu percebo muita gente sobe de carro. Sobe de carro. Para ali, ó. Às vezes a mulher nem sai. Ou às vezes o marido não sai. Não sai, tira foto, entra e vai embora. Talvez pra provar pra outras pessoas que vieram aqui. Mas não sentiram esse lugar. Não andaram no meio da natureza. Não observaram assim de forma plena, né? Todo esse esse panorama que o morro aqui pode oferecer. Então é uma coisa triste porque as pessoas perderam esse vínculo, né? Com o meio natural de ter essas experiências, o frio dessas experiências maravilhosas de contato com a natureza e até mesmo pra poder compartilhar esse momento com outros, né? Que seja a família, que seja o namorado, seja um amigo. Sair pra caminhar, conversar. Eu fazia isso aqui com o meu filho. Minha esposa vinha às vezes. Agora a gente pretende voltar novamente. E isso daí fortalece muito, viu? Fortalece muito os vínculos. Porque cria memórias, memórias positivas, legais, que você vai relembrar e que vai fixar no seu coração, na sua mente como algo especial. Fortalecer mais os seus vínculos. Beleza? Estamos descendo aí de novo. Então fica a dica. Se vocês vierem pra cá, para lá embaixo. Vem caminhando pela escada, desce por aqui, observa bem a natureza. Aqui tem muitas árvores diferentes, plantas diferentes. Você pode observar essas diferenças, analisar. Vocês podem fazer isso aqui, treinar o seu tato, ó. Pega o seu filhinho pequeno, folhas pequenas, folhas grandes, ó, ásperas. Eu trabalho isso na educação infantil, pessoal. Porque os sentidos, para desenvolvimento da inteligência, eles precisam ser trabalhados. Se você não trabalha os sentidos, audição, ouvir os grilos, os passarinhos, todos os tipos de sons, as texturas por meio do tato, a gente trabalha tudo isso. A visão, a fala, que é o que mais a gente usa, né? E o cheiro, porque aqui você também trabalha vários tipos de odores, cheiros gostosos da natureza. Você procura fazer com que a criança perceba tudo isso, que ela consiga distinguir sons, que ela trabalhe, desenvolve, fique com a sua audição, com o seu olfato aguçado. Tudo isso está ligado à sua memória, à sua mente e fortalece plenamente a sua inteligência. Trabalhar os cinco sentidos, não só a língua, viu? Porque hoje em dia as pessoas só sabem trabalhar a língua. Só falam, 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 mas não observam, não param para ouvir, para sentir. Olha quem pousou ali na árvore e está me esperando, pessoal. Mas eles estão muito enganados, se eles acham que eu estou morrendo. Dois urubusão, se eles estão pensando assim, vou seguir esse cara aí, que daqui a pouco ele abre o bico e morre debaixo dessa árvore. Mas aqui ainda tem muito fogo para queimar. Tem muita energia, pessoal. Vocês estão enganados, viu? Pode vazar daí. Eu vou passar aqui de volta, vou dar mais uma volta, vou passar aqui das áreas de vocês. Tá? seus malandros. Vocês entenderam? Bonitos os bichinhos, né? Lindo demais. São os faxineiros da terra. O pessoal aqui marca os batimentos cardíacos e quando eu estou andando assim no plano, ele já fica a 120, 130, 135. Quando eu estou na escadaria, ele chega a 160. 165 batimentos por minuto. É muita coisa, né? Na realidade, é o corpo que está desacostumado, precisa ser condicionado. Ele altera muito rápido, porque exige muito esforço por conta dessa vida que a gente tem assim de sedentarismo, né? Então, isso tem que se tornar uma prática diária. Todo dia tem que fazer uma caminhada assim. Vamos lá para mais uma. Provavelmente a última, não sei. Vai depender, porque eu estou com o tempo meio corrido, tem que fazer outras coisas. Mas essa já é a terceira. Terceira volta de 800 metros. Ah, vou voltar aqui, pessoal. Muita gente vai perguntar quantos degraus tem. Então, eu vou contar, tá? Aí lá em cima eu falo para vocês quantos degraus tem. Pronto, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até aqui foi 50. Vamos lá, mais 50 para dar 100. Vamos lá. 51, 52, 53. Bem, pelas minhas contas, pessoal, tem média de 140 degraus. Ou não, 240 degraus. Cansa, hein? É. Cansativo. Não parece muito, mas subindo. Agora vamos descer a estrada aqui conversar um pouquinho para finalizar o vídeo. Me despedir aqui do Cristo. Ah, e um desistiu, ó. Esse daí é persistente. Mas pode esquecer que eu estou bem para caramba, hein? Tá aí, pessoal. Chegando agora no carro, deu praticamente três quilômetros. parece pouco, parece pouco, mas não é. Porque o esforço é muito maior do que você andar num terreno pleno, né? Então, agradeço aí pelo carinho de vocês. Eu quis compartilhar aí essa nova fase aí de treinamento, de caminhada. Claro que eu não vou fazer vídeo toda vez que eu vim aqui. Hoje eu só filmei para vocês acompanharem comigo esse trajeto. E deixar aí para quem mora, né? Aqui na ilha, Iguape, essa opção aqui, ó, de trajeto para caminhada que é muito bom mesmo. Tanto pela questão do esforço que você faz, pelo prazer de estar em contato com a natureza. Isso já é um detalhe que deixa tudo muito melhor. E falar para vocês, pessoal, eu já fiz fisiculturismo, já treinei oito anos Karatê. Fisiculturismo entre asas, eu fazia musculação na época, né? E... não troco esse tipo de exercício físico, de atividade física hoje, com a mentalidade que eu tenho para uma academia, ficar dentro de uma academia, puxando ferro e correndo numa esteira. Nada contra quem faz. Mas se eu fizer isso aqui todo dia, eu tenho certeza que o meu condicionamento vai ser muito melhor do que dentro de uma academia. Por conta, não só da questão física, pela questão mental, tá? É claro que atividade física dentro de uma academia é muito importante porque tem exercícios que você não consegue realizar aqui. Mas para quem quer condicionar o seu físico, quer condicionar a sua saúde mental, esse tipo de atividade aqui é essencial, é fundamental. Valeu? Claro que tem muita gente que vai me criticar, mas é dessa forma que eu penso e respeito a opinião de cada um. Beleza? Vamos lá, então. Um abração para vocês. Deixa aí o like, tá? Para fortalecer o canal. E quem não é inscrito acompanha a gente. Um abração. Até o próximo vídeo. Com certeza. Amanhã tem outro vídeo. A gente tem um encontro, portanto, e vocês é que decidem o horário desse encontro. Oíamos! Nesse vídeo demônio como o barco o barco é '' E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.